Todo mundo sabe que eu sou bicho da Igreja Universal, meu Deus, você não pode, cara, não é isso, vai dizer nada. Eu posso tentar alargar a porta pra você, vem do jeito que tu quiser, vem com tudo que tu tiver, ok, pode até vir, mas quando chegar na porta, tu tem que abrir mão de tudo. Crente ligado, apareceu aí um bispo da Universal que agora está se envolvendo com os terreiros para ganhar apoio político. Eita lasqueira crente ligado, sem contar agora que o pastor Kleber Lucas da Igreja da Porta Larga está a cada dia que passa comendo em duas mesas. Mas quem vem com aquela cajadada sobrenatural é o pastor Eliseu dizendo que a porta é estreita, e agora a coisa começa a pegar fogo. O negócio ficou sério aqui agora crente ligado, é de arrepiar isso aqui, isso só pode ser obra das trevas então já vai colocando aí o capiroto para correr. Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente ligado, se liga nisso aqui, um bispo da Universal está no meio da roda dos escarnecedores, essa é de arrepiar até o chão da barbearia. Então, como você sabe que eu sou visto da Igreja Universal, meu Deus, sendo forte, respeitando as pessoas. Gente, olha, respeito acima de Deus. Como se respeita as pessoas, a gente mostra o favor de Deus. A gente tem que seguir a paz com todo mundo. Então, nós viemos aqui hoje, eles fazem um trabalho social muito grande e nós lá na Câmara de Vereadores fizemos uma almoção para entregar então a senhora e irmã de toda a comunidade, pelo trabalho social e trabalho humano. Não podemos também esquecer do Kleber Lucas, que agora aparece com mais força, servindo a dois senhores. No Brasil, onde os brasins são muitos, assim é a fé do brasileiro. Plural. E a diversidade religiosa? Pede respeito. Porque a religião respeita vizinhos. Não gera ódio. Aproxima amigos. Une famílias. Eu respeito a sua religião. Você respeita a minha. Eu respeito a sua crença. Você respeita a minha. Pela liberdade da nossa fé. O que Paulo disse, Paulo disse, adoraremos com entendimento e com espírito. John Stott disse que crer também é pensar. Então tem gente que está dizendo que passou pela porta sem pensar. Mas eu pensei que era. Então não pensa. Lê Bíblia para pensar. É a Bíblia que tem que controlar nossos pensamentos. Não nossos pensamentos direcionar a Bíblia. Então tem gente que está na igreja, mas está pensando em se desviar. Está na igreja, mas está achando difícil. Por que está achando difícil, pastor? Porque é difícil. Senão Jesus não diria esforçai-vos. Eu posso tentar alargar a porta para você. Vem do jeito que tu quiser. Vem com tudo que tu tiver. Ok. Pode até vir. Mas quando chegar na porta, tu tem que abrir mão de tudo. Até da própria vida. Mas Jesus obriga isso? Jesus não obriga não. Obriga não. Ele nos liberta até dele mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Por que ele fala de tomar a cruz? Porque quem carregava a cruz era guiado pela cruz que carregava. Não é porque ele carrega a cruz ele dá direção à cruz. Não. Quem estava carregando a cruz só tinha um endereço. Pergunta para mim, qual? O lugar da crucificação. O lugar da morte. A cruz dos seus ombros o lembra. Eu só tenho um destino. A morte. Eu só tenho um destino. A crucificação. Isso é o evangelho. Quem quiser. Ah, eu não quero. Tchau. Ah, eu quero. Vem. Mas é do jeito dele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa é a primeira porta que a igreja não pode negar. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. A porta é estreita. Por que eu digo que o evangelho é felicidade, mas não é facilidade? Está nas palavras de Jesus. Esforçai-vos por entrar, porque se fosse fácil não precisaria esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aí eu vou fazer uma pergunta retórica. Uma porta estreita se entra com facilidade ou com dificuldade? Para de graça. Fala para mim. Uma porta estreita se entra com dificuldade ou com facilidade? Isso é o evangelho. Você vem cheio de bagagens. Mas quando chega diante de uma porta estreita, tem que largar. Ou larga a praia entrar, ou não larga e fica do lado de fora. Olha Jesus respondendo, o crente orando para mandar a chuva. Quem está me entendendo? Diga amém. O evangelho não nega a porta estreita. Você luta contra si mesmo. Você luta contra seus maus pensamentos. Você luta contra seus desejos. Eu pego porque eu não consigo me controlar. É só se encher do espírito, porque você é dominado pelo que te enche. Alguém me consegue dois copos vazios desse aqui, por favor? Perdão. Um cheio e um vazio. Você é controlado pelo que te enche. Você não pode dizer que é salvo e vive na homossexualidade. Você não pode dizer que é salvo e vive na mentira. Você não pode dizer que é salvo e vive no adultério ou na prostituição. Tu vai para o inferno. Você não pode dizer que é salvo e vive enganando, burlando leis. Você não pode dizer que é salvo guardando ódio contra o irmão. Você está em trevas. Você diz que não consegue se controlar. Você não é bicho. Você não é animal. Animal é controlado por desejos. Por instinto. A gente não. Temos instintos. Temos desejos. Mas primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4. A Bíblia diz que Deus é contra aqueles que têm desejos desenfreados. Se domine. Domine o próprio. Busque ser cheio do espírito. Se é o espírito que te enche, você é dominado por ele. Não pelos maus pensamentos. Não pelo vício do passado. Se enche do espírito. Olha aqui. O que te enche, te domina. Ó. Ó. Cheio. Vazio. Vazio. Cheio. Ele não é dominado pela influência externa. Ele é dominado por aquilo que o enche. Ele é controlado por aquilo que o enche. Evangelho. É difícil. Mas não é impossível. Eu não estou estreitando mais a porta. Eu estou dizendo que a porta é estreita. Larga suas bagagens. E atravesse essa porta. Olha. As pessoas estão mesmo faturando na internet de forma segura e honesta. Está chegando depoimentos todos os dias dos alunos do Tiago Gomes. Que estão se dedicando em aprender a trabalhar na internet. Essa aqui é a aluna. Maia Fernandes. Nesse depoimento ela diz que aplicou os ensinamentos e já faturou 60 dólares com o trabalho. E aí crente ligado. Já pensou em trabalhar em casa com a internet? Até chegar um dia que você não vai mais precisar de depender de patrão para ficar enchendo o saco. Então chame agora mesmo o Tiago Gomes que ele vai te enviar uma super aula grátis e te explicar como tudo isso funciona. É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado.